Passamos nos últimos cinco anos momentos de grandes restrições, desemprego, fome e falta de democracia. O presidente Lula chega ao Recife para relançar esse programa fundamental para os brasileiros e brasileiras. A fome é uma realidade brasileira que precisa ser combatida. E hoje nós estamos aqui, em nome das mulheres e das suas famílias, comemorando este lançamento. Vamos ficar juntos para reconstruir o Brasil. E precisamos fazer essa grande luta e apoiar esse grande projeto que está sendo encaminhado aqui pelo presidente Lula. Também aqui entregar um documento em defesa do metrô contra o sucateamento e contra a privatação no metrô do Recife, que é um instrumento importante para garantir a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras da região metropolitana. E o presidente Lula começa hoje, mais uma vez, o programa de aquisição de alimentos, que vai tirar as pessoas da miséria. Mas não só isso. O governo Lula vai anunciar também, nesses dias, o investimento de mais de 60 milhões de reais em obras de morro no Recife. Uma parceria com o prefeito João Campos, depois de negociarmos o retorno dos investimentos do PAC. É isso. Muita obra para os morros da cidade e alimento na mesa do povo. Terminou um ato potente, onde o presidente lança o programa de aquisição de alimentos. Vai fazer com que toda a cadeia produtiva da agricultura familiar funcione. Hoje, possivelmente, tenha sido o dia mais importante para o conjunto da classe trabalhadora que trabalha no campo nesse país. Eu acho que poucas vezes na vida, tantos ministros vieram aqui fazer anúncio de coisas importantes para o nosso amanhã. A ministra da Ciência e Tecnologia lança um grande projeto para monitoramento de encostas. É preciso ter um monitoramento para evitar que os eventos climáticos que causam desastres e que causam tragédia salvem vidas. Além disso, vários outros projetos ligados à ciência, à tecnologia, ao combate à fome, à educação, à produção familiar, foram lançados aqui no Geraldão.